Um homem, ele ficou ferido após capotar o carro em Varginha. Põe no ar. O acidente aconteceu na MGC 491 entre Varginha e Três Corações. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, os militares encontraram um motorista fora do carro e com escoriações pelo corpo. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Bom Pastor. Segundo os militares, o homem não soube dizer o que aconteceu. Testemunhas disseram que a vítima seguia sentido Três Corações quando teria perdido o controle da direção e o carro capotou e ainda saiu da pista. A polícia militar rodoviária esteve no local e removeu o veículo.